Oi, eu sou Pedro Bruno. Aqui está a minha deep story. Biografia No ano de 1878 o negociante Felice Antônio Bruno e sua jovem esposa, Madalena Marmo Bruno, desembarcaram no Rio de Janeiro, juntamente com os filhos Rosa, Antero e Miguel. Provenientes de Casalbuono, província italiana de Salerno, fixaram residência na ilha de Paquetá, na Praia da Guarda, número 105. Naquela ampla casa, cercada por uma varanda e com frente ajardinada, nasceu Pedro Paulo Bruno, em 14 de outubro de 1888. Pedro Bruno, como veio a ser internacionalmente conhecido, cresceu em meio à plenitude de encantos da ilha, tornando-se um artista imaginoso, dotado de alta sensibilidade, ao mesmo tempo, um patriota, homem de devotado espírito público, bem feitor de sua terra natal. Era-lhe fácil e natural sentir a arte em suas variadas expressões, exprimindo-a não apenas no canto, na escultura, no paisagismo e na poesia, mas também e principalmente na pintura. Esta sensibilidade também permeava suas iniciativas, quer como funcionário público, quer como cidadão. Aos sete anos de idade Pedro Bruno ensaiava seus primeiros traços, e aos nove já era reconhecido em Paquetá como um desenhista promissor. Nesta época, por ocasião da morte de uma criança cujos pais desejavam ter uma imagem como recordação, o pequeno artista foi chamado à expressa-se, ali mesmo no velório, ainda que um pouco assustado, executou o retrato. Em 1897, quando o pintor Giovanni Batista Castagneto esteve em Paquetá, Pedro Bruno imediatamente estabeleceu amizade com o artista, oferecendo-se para transportar seu cavalete, sua paleta e seus pincéis para os diversos lugares da ilha que o artista retratava. O menino ficava horas a observar com atenção o trabalho do mestre, tornando-se um discípulo dedicado ao aprendizado da pintura. Pedro Bruno foi dotado com outro grande talento, o de cantor. Possuía admirável voz de barítono. Em 1905, aos 14 anos, embarcou para a Itália com o objetivo de estudar nos conservatórios de Nápoles e de Roma, de onde retornou diplomado em canto lírico. Trabalhou no Conservatório de Música, no Rio. Em 1910, de regresso a Paquetá novamente envolto e seduzido pelas belezas naturais da ilha, Pedro Bruno percebeu que era a pintura a atividade que o empolgava. Indiferente às dificuldades que sua corajosa decisão poderia acarretar, iniciou, de maneira autodidata, uma nova carreira. Sozinho pelas praias, com seu material de pintura, seguiu retratando incansavelmente os lindos recantos da ilha. Em 1912 recebeu a medalha de bronze, do Salão de Belas Artes, pela paisagem marinha intitulada Manhã Azul. Suas telas impunham-se pelo empenho técnico, com o que Pedro obteve o respeito da crítica especializada. Mas foi o elemento sensorial a amálgama de sinceridade e capacidade de traduzir estados de alma que aproximou Pedro Bruno do grande público. Foram exemplo desta receptividade os elogios que recebeu por seu quadro, Sentinela da Pátria, exposto no Salão de Espera do Cinema Órion, em Campos. Naquele ano de 1917, a obra provocou admiração em todos que por ali passavam, por traduzir a alma brasileira e por falar diretamente ao coração do povo. Com o intuito de aprimorar sua técnica, Pedro Bruno ingressou na Escola Nacional de Belas Artes em 1918. Seus professores foram os grandes mestres João Batista da Costa e José Bocheto. Em agosto do ano seguinte, o Conselho Superior de Belas Artes conferiu-lhe o Prêmio de Viagem, da 26ª Exposição Geral. A consagração foi considerada como absolutamente justa por seus próprios colegas e professores, pois nesta época o artista já havia alcançado todas as premiações que, por força do regulamento, deveriam precedê-la. O quadro vencedor intitulava-se Pátria, uma concepção cívica que simbolizava a construção da Pátria Brasileira ao retratar um grupo de mulheres simples que, de maneira dedicada, costuravam a bandeira nacional. Sobre esta premiação, Coelho Neto escreveu em artigo para o jornal A Noite, em novembro de 1919, o júri naturalmente votou o prêmio ao pintor pela execução da obra. Eu votaria pelo poeta que soube vestir uma ideia augusta com o pano sagrado em que se envolve a pátria. Em 1920, antes de seguir para a Itália, Pedro Bruno teve suas obras expostas em São Paulo, no Salão Anexo ao Cinema Central, na Avenida São João, com grande sucesso de público e de crítica. Ainda neste ano, a Galeria Jorge, no Rio de Janeiro, organizou uma exposição com 70 quadros do pintor. Os cariocas, igualmente, festejaram a mostra. Ao chegar a Roma, Pedro Bruno escreveu-se para a prova de admissão ao curso de pintura da Academia Inglesa, famosa instituição de ensino artístico. Classificou-se em terceiro lugar em meio a 65 candidatos italianos e estrangeiros. Decorridos apenas seis meses de sua matrícula, já era convidado pelos dirigentes da instituição para reger aulas de modelo vivo. Na Itália, o artista estudou, lecionou, recebeu elogios da imprensa e deixou vários quadros dois no Museu de Salerno e os demais em galerias particulares. Ao chegar a Roma, Pedro Bruno escreveu-se para a prova de admissão ao curso de pintura da Academia Inglesa, famosa instituição de ensino artístico. Classificou-se em terceiro lugar em meio a 65 candidatos italianos e estrangeiros. Decorridos apenas seis meses de sua matrícula, já era convidado pelos dirigentes da instituição para reger aulas de modelo vivo. Na Itália, o artista estudou, lecionou, recebeu elogios da imprensa e deixou vários quadros dois no Museu de Salerno e os demais em galerias particulares. O último grande trabalho de Pedro Bruno foi a tela Gonçalves Dias, pintada no ano anterior ao de sua morte. Pedro recebeu, em 1948, a derradeira homenagem em vida, um busto do artista e benfeitor foi erguido na praça que leva seu nome. A obra, cinzelada por Paulo Masucheli, tem como legenda o poeta da cor, das árvores e dos pássaros.